Olá amigos, esse é o Repórter Antiguar, um serviço público da Restaura durante quase o tempo que as sextas-feiras traz um tema novo relacionado à história. E o tema da semana será a telenovela da Rede Globo Te Contei. Se gostaram desses temas relacionados à história, antiguidades e ao colecionismo e quiser ajudar o canal a crescer, inscreva-se no nosso canal, ative as notificações. Se gostaram do conteúdo a seguir, deixe seu like e quero acompanhar após a vinheta. A telenovela da Rede Globo Te Contei foi produzida pela Rede Globo de Televisão e exibida durante o período do dia 6 de março ao dia 1º de setembro do ano de 1978. Totalizando 151 capítulos, foi responsável por substituir a telenovela Sem Lenço e Sem Documento e foi substituída pela telenovela Pecado Rasgado. Sendo assim a 21ª novela da Sete, exibida pela emissora. Ela é de autoria de Cassiano Gabos Mendes e contou com direção de Regis Cardoso e Denis Carvalho. E nos papéis principais nós temos atores e atrizes como Luiz Gustavo, Maria Cláudia, Suzana Vieira, Hélio Souto, Célia Biar, Reinaldo Gonzaga, Heloísa Milê, Fausto Rocha, Maria Della Costa, Eva Todor, Fernando José, Rosita Tomás Lopes, Suzy Arruda, Mauro Mendonça, Ilka Soares, Esther Góes, Denis Carvalho e Wanda Estefania. O início de toda a trama se tem por conta da jovem kleptomaníaca Sabrina Bueno, interpretada por Wanda Estefania, filha de Hilda, interpretada por Rosita Tomás Lopes e Frederico Bueno, interpretado por Fernando José. Eles são um casal da alta sociedade carioca que simplesmente ignora o transtorno de sua filha, bem como seus irmãos Alexandre, interpretado por Denis Carvalho e Wagner Bueno, interpretado por Reinaldo Gonzaga. Uma coisa que a família desconhece é a vida dupla que a jovem leva. Ela aluga um quarto na pensão de Lola, interpretada por Eva Todor, onde ela se passa por uma pessoa simples e está à procura de um emprego. E com essa bagunça são dois universos totalmente distintos que se desenrolam em tramas paralelas durante a telenovela. No caso do núcleo rico da novela, nós temos os pais de Sabrina Hilda, que é uma mulher fina e elegante, cuja sua preocupação é viver de aparências e as fofocas da alta sociedade. Ao contrário de Frederico, também apelidado de Fred, que é um homem maduro que fez fortuna com sua gráfica após longos anos de trabalho. Ele resolve passar o controle da gráfica para seus filhos para poder aproveitar a vida. Já por outro lado, nós temos Alexandre, apelidada de Alex, que é o dos dois irmãos, ele é o mais parecido com a mãe. Ele é um bom vivã que assume a gráfica por imposição dos pais e é casado com a sofisticada Adelita, interpretada por Esther Góes, que é mais velha do que ele, porém ele é apaixonado pela pobre Luciana, interpretada por Susana Vieira, enquanto seu irmão Wagner, que também trabalha na gráfica, ele é mais centrado e determinado e é namorado da bela Mônica, interpretada por Heloisa Millet. No núcleo pobre da novela, nós contamos com a dona da pensão Lola, Lola, que é uma viúva espanhola que tem como hobby se intrometer na vida dos hóspedes da pensão e é cortejada por seu totói, interpretada por Brandão Filho, que é o típico velho metido a galanteador. Nós temos também a filha de Lola, que é a jovem Xana, interpretada por Maria Cláudia, é uma jovem de temperamento forte que batalha duro para subir na vida. Ainda temos os hóspedes da pensão como Léo, interpretado por Luiz Gustavo, que ele é um rapaz muito bem-humorado, que mesmo tendo perdido sua visão completamente aos 14 anos, ele aproveita a vida ao máximo, ficando dividido entre o romance com Sabrina ou Xana, sempre acompanhado de seu amigo Zito, interpretado por Luiz Carlos Nino, que é fruto da infidelidade do marido de Lola, Deodato, interpretado por Luiz Puccini, com a empregada da pensão Florinda, interpretado por Ana Maria Sagres. E com a morte deles, acabou por ser criado por Lola e Xana, por quem ele nutre uma profunda admiração. Zito e Léo tem como profissão ser vendedor de enciclopédias. Nós temos Luciana, que é uma jovem humilde que vive na pensão, e é amiga de Xana, muito determinada, abandonou seu noivo Rogério Mendonça, interpretado por Mauro Mendonça, para viver ao lado de seu grande amor, porém sofre uma profunda desilusão amorosa ao descobrir que Alex é casado. O outro inquilino da pensão é a alegre e engraçada Alice, interpretada por Teresinha Sodré, que é a companheira de quarto de Luciana. Ela leva uma vida em seu emprego em um supermercado e gosta de ler livros com Léo e Zito em suas folgas. Durante a trama, ela tem um pequeno romance com outro morador da pensão, que é o mecânico Eduardo, também conhecido como Edu, interpretado por Osmar Prado. É um rapaz divertido que trabalha na oficina de Pedro, interpretado por Hélio Souto, que sonha em conquistar sua independência profissional. Porém, posteriormente, Alice se apaixona por Tuta, interpretado por Ricardo Blat, que é um tímido rapaz que mora na pensão e tem dificuldades em se comunicar, e ganha sua vida como auxiliar de tratador de cavalos no Jockey Club da cidade. Rogério é um rico empresário, viúvo, dono de uma metalúrgica e fica magoado com o rompimento por parte de Luciana. Ele é pai de João Carlos, conhecido como Joca, interpretado por Keto Junqueira, um jovem rebelde e problemático que sempre teve uma aversão ao relacionamento de seu pai com Luciana. Rogério é amigo de Frederico e Hilda, bem como também de Ana Paula, interpretada por Maria Adela Costa, que é uma solteirona apaixonada que almeja se casar com Rogério. Irmã do estudante de publicidade, o Charmudo Jorge, que é interpretado por Faltos do Rocha, que nutre uma paixão não correspondida por sua amiga de infância, Sabrina. Nós temos ainda a dona da boutique localizada na zona sul do Rio de Janeiro, que é a viúva Helena, interpretada por Ilka Soares, uma mulher bonita e vaidosa que conquista os homens com seu charme, e é filha da dona Esther, interpretada por Norma Geralde, que é uma senhora vivida e desaforada, que não liga de dizer o que pensa e não liga também de dizer a verdade na cara das pessoas. E é mãe de Mônica, uma estudante compreensiva e muito inteligente. A relação entre Helena e Mônica se torna complicada quando ela é deixada por Wagner, que desenvolve um interesse romântico em sua mãe Helena, sem saber que se tratava de mãe e filha. Na boutique ainda trabalha a Shanna e a romântica Elisa, interpretada por Leila Cravo, uma moça honesta que almeja o sonho de se tornar modelo. E ela é filha de Laura, uma perua falida que tenta contornar a situação financeira ruim que ela está passando, com muita espiritualidade e a única que realmente compreende os problemas de Sabrina. E ela também é amiga de sua mãe, Ilda Bueno. Um certo ponto da trama, nós temos o retorno ao Brasil da empresária Magda Leão, interpretada por Suzy Arruda. Após perder o marido e o sumiço de seu filho, ela passa cerca de 20 anos na Europa em tratamento médico. Ela é hospedada na casa de Laura, com a tentativa de reencontrar seu filho. Ela conta com a Companhia de Vitória, interpretada por Mário Cardoso, que é seu sobrinho e um moço gentil e afetuoso, que desenvolve um certo interesse por Elisa. Uma reviravolta na história acontece, através da amizade entre Laura e Sabrina. E com isso Magda descobre e se emociona ao descobrir que seu filho foi abandonado e acabara por ficar cego. E o filho de Magda é Léo. Com isso nós também temos Pedro, que é o dono da oficina onde Eduardo trabalha e vizinho da pensão de Lola. É um homem bronco que carece de instrução, porém sempre disposto a proteger sua irmã Rita, interpretada por Elisângela, que vive em atrito com seu irmão. Ela é uma jovem estudante que adora namorar e se divertir. E também nós temos a tia... E a deles que é a dona Carmela, interpretada por Dinorah Marzullo, uma senhora caridosa que sempre ajuda a conciliar os dois com uma palavra amiga. E ainda é responsável pela criação da órfã Maria Angélica, interpretada por Glaucia Souza, a quem ensina o básico como ler e escrever em casa. Rita tem um envolvimento com Joca, que deixa Pedro furioso, mas Rita vive brigando também com Eduardo. Mas depois de tanta briga, surge um romance entre os dois. Com o romance entre Rita e Joca, Pedro tem acesso a alta sociedade, e com isso ele reconhece sua paixão da juventude Laura, com quem reata e ela se dedica a transformar o grosseiro homem em uma pessoa alfabetizada e ensina ele a se comportar socialmente. Enquanto temos encontros amorosos, desilusões pela trama, vários personagens recebem cartas apaixonadas, porém anônimas. O que causa um certo desconforto, intrigas e muita confusão. Mas a dúvida que se surge durante a trama é quem as manda e qual o motivo. Estou falando um pouco mais sobre a produção da telenovela. A telenovela Te Contei teve a mesma essência de locomotivas, também de autoria de Cassiano Gabus Mendes, lançada ao ano de 1977 pela Rede Globo de Televisão. Ela também foi uma novela das sete horas, com um elenco contando com muitos atores em comum. O primeiro título pensado para a trama foi Cata-caça. E o nomezinho ia ser muito ruim, né? Não sei se ia emplacar uma novela com esse nome. Porém, isso não aconteceu e como previsto, a trama não fez tanto sucesso quanto locomotivas. Mas o triângulo amoroso entre os personagens Shana, Léo e Sabrina deu um sabor de romance para Te Contei. A trama em si passava de um monte de romances e desilusões amorosas, mas uma coisa que mexeu com os personagens e também o público eram as cartas anônimas. que eram enviadas para os personagens, porém, isso só seria revelado de fato no final da novela. Quando se é revelado ao público, quem fazia isso era a Mônica. No início, ela fazia isso apenas com a sua mãe, Helena, por inveja de sua beleza e de seu charme. Porém, ela tomou gosto pela brincadeira e começou a fazer isso com todos os quais ela conhecia. A produção da telenovela ficou a cargo de Mariano Gatti, contando com sonoplastia de Nelson de Almeida. E para as cenas externas, foram filmadas na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, contou com supervisão de unidade móvel de Aristeu Osório e Ivo Soares. A unidade portátil, sob supervisão geral de Antônio João Marzullo. E a equipe de produção contou com Lia Amara, Renato Santa Cruz, Célio Azevedo e Newton Canaveses. Para a trama, foi criado algo em torno de 22 ambientes em estúdio. E tudo ficou a cargo do cenógrafo Raul Travessos, com assistência de Leila Moraes e coordenação de Eli Dávila. Nas câmeras, nós tivemos Ricardo Gonzaga, Renato Laranjeira, Miróis Lave Neural, Cláudio Fogliani e Carlos Agiraldis. Peço desculpas, deve ter falado sobre nomes errados. Para os figurinos, nós tivemos Isabel Pancada, com auxílio de Sérgio Reis. Uma coincidência que aconteceu com a telenovela Te Contei da Rede Globo de Televisão e João Brasileiro Bombaiano da Rede Tubiri Televisão foi que as personagens de Eva Tudor e de Nair Belo eram muito parecidas. No caso, a personagem de Eva Tudor, que era a espanhola Lola, dona da pensão. Porém, na novela da Tupi, nós tínhamos a personagem italiana Dona Pina, que era a dona da pensão, ao qual a trama da Rede Tupi era o centro. Mas Cassiano Gabus Mendes, ele alega para a revista Melodias ter apresentado a sua sinopse à Rede Globo pelo menos três meses antes da novela da Tupi entrar no ar. Aí vem a pergunta, né? Será que foi só coincidência ou não? Não sei, né? O ator Luiz Gustavo conta que no começo da trama ele estava insatisfeito com a composição de seu personagem, mas o ator lembrou de um antigo amigo portador de deficiência visual ao qual ele usou como inspiração para compor o personagem, fazendo com que o mesmo entrasse na lista dos melhores interpretados por Luiz Gustavo. Na abertura original de Te Contei, consistia em um grupo de telefonistas atendendo e transferindo ligações pessoais e pessoas conversando ao telefone. Foi disso que surgiu o nome da trama também, né? Enquanto uma moça de biquíni passeava pela praia com certas cenas que davam ênfase nas partes inferiores do corpo. Logo duplicando no ponto de interrogação do logo da novela, um bumbum vestindo um biquíni. Ao realizar as transferências das ligações, eram conectados os plugins no aparelho, alternando as cenas entre a conexão dos equipamentos e as cenas ao qual os closes focavam nas partes inferiores da moça, tanto imagens frontais quanto traseiras. Um olhar mais atento poderia concluir que a abertura seria de mau gosto ou de duplo sentido, alguma coisa assim, né? Porém, esses cortes de imagem resultaram no olhar da censura federal na época, que exigiu que a maliciosa abertura fosse substituída, ao qual resultou na alteração no capítulo 20 para uma moça andando pela praia de Ipanema, sem os closes nas suas partes inferiores. No caso, a moça retratada na novela, na abertura, é a modelo Lenilda Leonardi, que ganhou muita notoriedade, sendo inclusive a capa da trilha internacional da telenovela, ganhando também as páginas das revistas. Para compor o elenco da telenovela Ticontei, foram escalados vários atores das duas últimas produções, de Cassiano Gabos Mendes. No caso, as telenovelas Locomotivas, de 1977, e Anjo Mal, de 1976. Da telenovela Locomotivas foram escalados Ilka Soares, Denis Carvalho, Hélio Souto, Elisângela, Eva Todor, Terezinha Sodré, Célia Biar, Lídia Iorio e Miriam Pires. Da telenovela Anjo Mal foram escalados Ilka Soares, Suzana Vieira, Luiz Gustavo, Reinaldo Gonzaga, Osmar Prado e Rosita Thomas Lopes. Ilka Soares esteve presente nas três produções. Luiz Gustavo, ele apresentou uma atuação tão boa como o Léo, sendo seu primeiro protagonista em novelas da Rede Globo. Uma sugestão que foi feita para ele foi o personagem do ator italiano Victoria Gasman no filme Perfume de Mulher, que também era cego. O filme é de 1974 e nós tivemos estreias nesta novela. Estreando na teledramaturgia da Rede Globo de televisão com as atrizes Esther Góes e Wanda Estefânia, que anteriormente atuavam em tramas da Rede Tupir e Televisão, além da veterana atriz Norma Gerardi, que fez sua estreia na Rede Globo com 70 anos de idade. Contou também com a participação especial do costureiro e estilista Clodovil Hernandes, que mostrou a coleção de inverno do ano de 1978 com o desfile comandado na telenovela pelas personagens Helena e Hilda, com gravação da sequência sendo realizada no Salão de Festas do Copacabana Palace. E nos desfiles nós tivemos as modelos Isis de Oliveira, Veluma, Dalma Calado e Lídia Duarte. E agora vamos dar uma passada no elenco mesmo. Começando com Wanda Estefânia, que interpreta Sabrina Bueno, Luiz Gustavo interpretando Léo, Maria Cláudia interpretando Xana, Denis Carvalho interpretando Alexandre Bueno ou Alex, Suzana Vieira interpretando Luciana, Mauro Mendonça interpretando Rogério Mendonça, Esther Góes interpretando Adelita Bueno, Ilka Soares interpretando Helena, Hélio Souto interpretando Pedro Lobatu, Célia Biar interpretando Laura, Reinaldo Gonzaga interpretando Wagner Bueno, Heloísa Millet interpretando Mônica, Fausto Rocha interpretando Jorge, Maria de la Costa interpretando Ana Paula, Eva Todor interpretando Lola, Fernando José interpretando Frederico Bueno ou Fred, Rosita Thomas Lopes interpretando Ilda Bueno, Suzy Arruda interpretando Magda Leão, Quito Junqueira interpretando João Carlos Mendonça ou Jock, Elisângela interpretando Rita de Cássia Lobato ou Ritinha, Osmar Prado interpretando Eduardo ou Edu, Tereza Sodré interpretando Alice, Ricardo Blatt interpretando Tuta, Norma Geraldi interpretando Dona Esther, Brandão Filho interpretando seu Totó, Dinora Marzullo interpretando Dona Carmela Lobato, Mário Cardoso interpretando Vitório Leão, Leila Cravo interpretando Elisa, Luiz Carlos Nino interpretando Zito e Glaucia Souza interpretando Angélica, Nós tivemos participações especiais de Ana Maria Sagres, Interpretando Florinda que é empregada da Dona Lola e amante de Deodato e mãe de Zito, Lídia Ioro Tutila interpretando empregada de Helena, Luiz Puccini interpretando Deodato, Marido de Dona Lola e pai de Chana e Zito, Miriam Pires interpretando Madame Juju, Que era dona da loja de cosméticos onde Sabrina trabalha, Rafael Bezerra interpretando Doutor Noronha, Que era o psicólogo de Adelita e Walter Cruz interpretando Luiz que é um amigo de Mago. Falando sobre a trilha sonora da telenovela Te Contei, a trilha sonora foi de composição do tema musical de abertura de Rita Lee e Roberto de Carvalho, Sendo gravado pela cantora Sônia Brunier. Afinal de contas, nessa época, Rita Lee já estava cantando a abertura da novela das 10, O Pulo do Gato. A canção divertida e debochada marcou a abertura da telenovela com versos como Você se lembra daquela sirigaita que tentou roubar meu marido? Te contei? Não. O marido dela está comigo. Ou Os motéis agora estão super lotados e a garotada anda todo vapor. Te contei? Não. Hoje em dia é pouco papo e muito amor. O estranho foi que a abertura original da trama foi censurada por closes nas partes inferiores da modelo, porém a música passou sem restrições. E olha aquela fala de infidelidade e sexo livre que eram temas para a época considerados impróprios para novelas. Ao ano de 2006, a trilha sonora nacional da telenovela foi lançada na coleção Master Trilhas, onde foram reunidas 26 trilhas nacionais de telenovelas da década de 1970 que nunca foram lançadas pelo selo som livre em CD. Falando sobre a trilha sonora nacional foi lançada no ano de 1978 pelo selo som livre em LP sob o código de 403-6154 e em fita cassete sob o código de 740-6154. E lançada ao ano de 2006 em CD sob o código de 0563-2. A capa conta com o logotipo da novela e é de produção de Guto Graça Mello. Vamos passar as faixas aqui, que nós temos Só Você, Por Você, Sem Você, de Lady Zoo, que é o tema de Sabrina. Cara de pau, interpretada por Ana e Ângela, que é o tema de Léo. Longas conversas, Hermes Aquino, que é o tema de Rogério. Black Coco, interpretado por Painel de Controle, que é o tema de Léo. Pena Eu Não Saber, de Renato Terra, que é o tema de Wagner. Te Contei, interpretado por Sônia Brunier, que é o tema de Abertura. Foi Assim, interpretada por Fafari Belém, que é o tema de Ana Paula e Pedro. Solidão, interpretada por Rosemary, que é o tema de Alex e Adelita. De Mim Pra Você, interpretado por Secos e Molhados, que é o tema de Edu e Rita. Agarre Seu Homem, interpretado por Silvio César, que é o tema de Shana. Não Consigo, interpretado por Impacto, que é o tema de Léo e Sabrina. E Desencontro, interpretado por Vanusa, que é o tema de Alex e Luciana. Na trilha Internacional, que foi lançada ao ano de 1978 pelo selo Som Livre, em LP, sob o código de 404-7105. E em fita cassete, sob o código de 740-7105. Na capa, nós temos a modelo Lenilda Leonardi, e a produção fica a cargo de Guto Graça Melos. E nós temos as seguintes faixas. Dance A Little Bit Closer, interpretado por Charro, que é o tema de Alice e Tuta. How Deep Is Your Love, interpretado por B.G.S., que é o tema de Léo e Sabrina. Everybody Dance, interpretado por Chique, que é o tema de Laura e Pedro. Selfie Pit, interpretado por Lucifer, que é o tema de Ana Paula. Run Away, interpretado por Loleata Holloway, que é o tema de Jock. Me desculpa-se pelo erro. When I Looked At Your Face, interpretado por Jodie Foster, que é o tema de Wagner e Helena. Surprise, interpretado por Manchester, que é o tema de Sabrina e Jorge. Easy To Love, interpretado por Léo Sayer, que é o tema de Edu e Rita. Just The Way You Are, interpretado por Billy Joel, que é o tema de Alex e Adelita. It's A Heart, interpretado por Bonnie Tyler, que é o tema de Luciana. Ela Amor Entre Tu e You, interpretado por Nidia Caro, que é o tema de Shanna. Keep Dying It, interpretado por Showdown, que é o tema de Monica. Loving You Seemed To Be Some Magic, interpretado por Atlantic Boys, que é o tema de Rogério. E Revoar, que é o interpretado por Artie Sullivan, que é o tema de Fred e Hilda. Ainda existe um compacto com uma música exclusiva da trilha internacional da telenovela de Contei, que o compacto é o tema internacional de novela. Eu não consegui encontrar a gravadora, nem o ano, mas acho que deve ser de 1978. No máximo, assim, 1979. E nós temos as seguintes faixas nesse compacto, que é We Are All Alone, de Rita Kulid, que é da telenovela O Astro. Said Songs, interpretado por Alice Brothers, da novela Locomotivos. In Your Eyes, interpretado por Gallagher e Lily, que é da telenovela Te Contei. There Always A Goodbye, interpretado por Randy Richards, da telenovela O Pulo do Gato. Ainda nós contamos com algumas faixas na novela, que é, no caso, nós temos My Angel Smile, de Ramsey Lewis, que é o tema da vinheta Estamos Apresentando, e mostrem o anterior tema, de Lalo Chifrin, que é o tema da vinheta Voltamos a Apresentar. E nós tivemos algumas adaptações da novela. No caso, o texto de Te Contei foi exportado para o Chile, onde foi produzido e exibido pelo Canal 13, com o título Te Conté, lançado ao ano de 1990, onde fez um grande sucesso comparado à versão brasileira. Em 2011, o texto foi adaptado no México, com o título de Ni Contigo, Ni Sinti. Esta não teve um grande sucesso. Além que também existiu uma peça de teatro. de Elmo Frankfurt, narrou em seu livro que Gabus Mendes, Grandes Mestres do Rádio e da Televisão, que é o dia 15 de setembro do ano de 1978, 13 dias após o término da telenovela, Cassiano lançou em Vitória, Espírito Santo, a peça Agora Eu Conto, né? Dirigida por Regis Cardoso e já tinham marcado a turnê do Circuito Norte-Nordeste. E depois, ao ano de 1979, seria a região sul-brasileira. A peça tinha no elenco Luiz Gustavo, Maria de la Costa e Maria Cláudia. Luiz Gustavo complementou que, quando eu acabei de fazer o cego Léo em Te Contei, ele escreveu uma peça de teatro contando o que Te Contei. Não contou, era muito engraçada e aí eu saí viajando com parte do elenco pelo Brasil. Ganhamos um certo dinheirinho, né? Ela foi reprisada no Vale a Pena Ver de Novo do período de 11 de maio ao dia 6 de novembro do ano de 1981. E a ficha técnica que eu consegui encontrar conta com os seguintes nomes. Produção Mariano Gatti, edição Luiz Paulo Cunha, equipe de produção Lia Mara, Renato Santa Cruz, Célio Azevedo, Newton Canaveses, cenografia Raul Travesso, assistente de cenografia Leila Moreira, figurino Isabel Pancada, assistente de figurino Sérgio Reis, maquiagem Eric Rapzeck, assistente de maquiagem Brenda Silveira, Janete Palmieri e Graças Moreira, sonoplastia Nelson de Almeida, contra-regra Carlos Silveira, Miguel Renato, Ricardo Almeida, Orlando Vaz, Francisco Evadir, Luiz Carlos, José Benício e João Silva. Coordenação da cenotécnica de Eli Dávila, montagem de Silvio Pamplona, pesquisa Cristina Médicis, efeitos especiais Gabriel Queiroz, iluminação Silvio Carneiro, operação de edição de Jair Braga, Paulo Fraga e Jorge Vidal, as câmeras Ricardo Gonzaga, Renato Laranjeira, Miroslav Neural, Cláudio Fogliani e Carlos A. Giraldis. O áudio ficou a cargo de Mauro Araújo, Luiz Carlos Coelho, o videotape de Washington Carneiro, Jaime Bastos, Michel Salib e Paulo Lopes, supervisão da unidade móvel de Aristeu Osório e Ivo Soares, supervisão geral da unidade móvel Ivan Ferreira Coelho, supervisão da unidade portátil de Pedro Pelicano, supervisão geral da unidade portátil de Antônio João Marzullo, chefia de operações Joel Mota, trilha sonora Som Livre, produção musical Guto Graça Mello e a direção musical de Otávio Augusto. E é isso, meus amigos. Esse foi o roteiro sobre a telenovela Te Contei. É uma telenovela que eu ainda não assisti. Fiquei sabendo que é uma telenovela que até se acha fácil. Não posso confirmar tal afirmação, né, que eu não procurei ainda. Mas tenho interesse em procurar, porque pelo que eu pude ver no roteiro, ela parece ser uma novela divertida. Se é ou não, eu vou descobrir com o tempo. Mas segundo, por exemplo, o meu pai que assistiu na época, ele disse que a novela não foi lá essas coisas, mas... Só vendo para descobrir. E é isso, amigos. Gostaram de conhecer sobre a telenovela Te Contei da Rede Globo de Televisão? Gostaria de ajudar o canal a crescer? Inscreva-se no nosso canal, ative as notificações, marque em todos, assim você pega nosso conteúdo quentinho quando mesmo sair do forno e nos auxilia a levar conteúdos como esse, a plataforma. É de graça, você não paga nada e nos ajuda um bocado. Gostou do que acabou de assistir? Acha que nós merecemos o seu like? Deixe seu like, seu like é importante para o engajamento do canal e a distribuição de nosso conteúdo pela plataforma. Assim como a sua inscrição, é gratuito, você não paga nada e nos ajuda um bocado. Não gostou de alguma coisa relacionada ao vídeo? Acha que nós não merecemos o seu like? O YouTube não detém mais a função dislike, mas só clicar em não gostei ou simplesmente não clicar em nada. E é isso, meus amigos. Muito obrigado por assistir a nossa transmissão no canal Atiquado ao Tempo. Eu sou Elton Rodrigues, o seu repórter antiquado. Até uma próxima transmissão e tchau!